Música Pessoal, tudo pronto para mais uma edição do UFC Fight Night Combate que acontece dia 9 de outubro em Barueri, aqui em São Paulo. Grandes lutas que prometem movimentar a categoria dos meio-médios do Ultimate. E para entrar no clima, entrevista e sessão fotográfica com as principais estrelas. Pode conferir. Música Jake, não sei se você conhece, mas Demian Maio também é jornalista, então hoje ele vai entrevistar você. Você está pronto? Eu acho que sim. Ok, vamos estar pronto, porque depois disso será a nossa turnê. Eu nunca vi uma entrevista antes, mas eu acho que não é uma pessoa melhor que a pessoa que eu vou lutar. Gente, para quem não sabe, Demian Maio, além de lutador, também é jornalista. E hoje você que vai ficar com a missão de entrevistar o Jake Shields. Está pronto? Jake Shields? Mas eu vou lutar com ele, como é que eu vou entrevistar ele? Já é o Aquece aí para o UFC São Paulo que promete sacudir o Brasil. Tá bom, pode perguntar qualquer coisa? Contigo. Tá bom, vamos lá. Jake, é verdade que você é um cara vegetariano? Sim, eu moro de rádio vegetariano. Você é vegano? Não é vegano, eu comecei principalmente vegano, mas não é vegano. Eu comecei com o cheiro e com o almoço. Você treina jiu-jitsu com o Cesar, certo? Sim. Você sempre treina com ele, e quanto tempo você vai treinar? Sim, eu treinei um pouco de jiu-jitsu, originalmente, com chocolate ale, mas era um pouco mais de subição, e eu treinei jiu-jitsu com o Cesar há 12 ou 13 anos, por um longo tempo. E eu quero perguntar uma pergunta, qual é a sua estratégia para esta luta? Eu vou tentar te ver em algum momento. Ok, obrigado. Olá, Jake Schiltz aqui, e agora é meu turno para entrevistar Damian Maia. Olá, Damian. Primeiro, como você começou a fazer jiu-jitsu, e como você foi? Eu comecei a fazer artes marcial desde que eu era um filho, mas eu queria lutar na MMA, desde que eu era um filho também. E eu comecei a olhar para alguns jiu-jitsu que lutar. Eu estava em São Paulo, na verdade, em algum momento, ali, em aquele lugar. Sim, foi a primeira validade que eu assisti. Eu era um filho em 1992, Hazel Gracie, ele lutou, e Ralph Gracie, e Marcelo Bering. E quando eu assisti, eu queria treinar jiu-jitsu. E também, eu tenho que perguntar para você, como você gostaria de me lutar, em jiu-jitsu ou jiu-jitsu? Qual é a sua estratégia? Eu não sei, você sabe, eu vou pensar nisso mais tarde. Bem, muito respeito para você, Damian, eu espero que você tenha lutar, você é um dos meus lutar. Muito obrigado. Gente, demais isso, foi ótimo. Como foi para você? Não foi ruim, minha primeira entrevista, um pouco estranho, eu entrevistei o cara que eu lutar, mas não foi muito ruim. E você, Damian? Está ameaçando o meu emprego, gente. Vou perder aqui a missão de repórter do ABC com o Damian Mário. Não, está tranquilo. Se fosse o Cheio entrevistando, aí era perigoso, porque... Mas, pô, foi legal. É uma coisa diferente. É estranho, às vezes, falar com quem você vai lutar. Mas, pô, o Jake é um cara que eu admiro também, um grande lutador. E a gente, no fim das coisas, isso aqui é um esporte. E a luta é lá só na hora. Enquanto não tem a luta, tudo tranquilo. Muito obrigada, galera. E vamos para o show.